Ora viva meus amigos, vamos hoje fazer aqui um programa especial da Festa Brava. Estamos quase a chegar ao mês de Maio, o mês que começa as touradas aqui na Graciosa. E hoje vamos lançar em primeira mão, touradas da Graciosa, com letra de Serafim Silva. Serafim, olá, boa noite. O homem que escreveu a letra, mas vais contar um bocadinho da história, como é que foi inventada essa letra. Pronto, a ideia não foi minha, já começa por aí. O Hélder Medinha, um dia disse-me a mim, eu gostava que me fizesse uma letra que se enquadrasse na música do tempo volta para trás, mas que falasse das touradas da Graciosa. Ora, eu comecei por, pensei naquilo, eu até fiz logo aquilo logo em seguida, não tive assim grande tempo e veio à cabeça. E escreveste? E escrevi. E pronto, fiz aquilo, mas cheguei à conclusão que ele queria, ele quando disse a mim, ele disse-me, ele pediu-me, era para eu fazer a letra e cantá-la. Mas eu cheguei à conclusão, quem não sabe, não sabe. Mas sempre cantaste a música. Não, cantei a música, mas mal. E depois o resto também sabes muito bem. E eu disse-te a ti, homem, se queres que a música esteja mais um impactezinho, apá, fala com o Emanuel, que é um tipo que canta bem, e ele enquadra aquela música na... E foi isto que fizeste. E eu acho que a música, a letra está... fiz aquilo que sabia. Já voltamos a falar contigo. Emanuel Silva, ali o Serafim diz que um homem que canta bem, é verdade? É, se ele o diz, quem canta nunca se deve gavar, não é assim? A gente deve ser gavado pelos outros. Por isso, se ele o diz, olha, eu agradeço a ele e espero que ele tenha gostado da música na minha versão, porque a meu ver é totalmente diferente e eu prefiro a versão dele, mas ele diz que prefiro a minha e agora fazer o quê? A gente está a te ouvir as duas depois. E vais cantar a outra também. Ele tem o violão ali, ele vai cantar, logo a seguir é que tu cantares aquilo, canta a tua música novamente, diferente. Já agora, foi difícil cantar esta música? Não, a música é conhecida, a música antiga, conhecida, a parte da música, a letra... Tive que ensaiar um pouco a letra, porque é totalmente diferente do que estava acostumado a cantar, do que a letra do Tempo Volta Para Trás, mas foi só ensaiar duas ou três vezes e sim, vai. E vamos ouvir a música e depois vamos continuar a falar ali com o Serafim mais um bocadinho. Serafim mais um bocadinho. E há sempre um conselho, e há sempre um conselho, para não andar no caminho. Dá tempo, podes pintá-lo, e põe-te atrás do disco, espera pelo intervalo. E vem comer um disco, dá tempo, podes ir, vai com calma passear, porque antes do toiro sair, Há sempre um foguete no ar, porque antes do toiro sair, há sempre um foguete no ar. O afoi desafia, e por vezes fica a rasca, há quem vai para a folia, há quem desafia na tasca. Há os que vão para ver, há os que vão para a folia, 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 há os que vão para a E vem comer um fisco, dá tempo, tu podes ir Vai com calma a passear, porque antes do toiro sair Há sempre um foguete no ar Porque antes do toiro sair, há sempre um foguete no ar Dá tempo, podes pintar-lo E põe-te atrás do risco, espera pelo intervalo E vem comer um fisco, dá tempo, tu podes ir Vai com calma a passear, porque antes do toiro sair Há sempre um foguete no ar Porque antes do toiro sair, há sempre um foguete no ar Manuel Silva, foi fácil cantar a música, não foi? Foi, foi fácil. Esta música, vais utilizá-la este verão nas festas, todas as festas da Graciosa têm uma tourada E toda a gente gosta de ir às touradas e vai gostar de ouvir esta música cantada à noite nas festas da Graciosa. Eu vou cantá-la nas festas, se for convidado para cantar nas festas, primeiro é isso. Sim, ainda não tens festas para cantar? Até aqui ainda não tem festa nenhuma agendada. Aproveita a internet agora para divulgar isso? Pois é. Aqui nos nossos canais da Graciosa, muita gente vê e é importante. As comissões de festas todas daqui da Graciosa já me conhecem Toda a gente sabe se eu canto bem ou mal, se as pessoas gostam de me ouvir cantar nas festas ou não Portanto, estou disponível. Portanto, aqui fica aberto o convite a ser convidado, assim, aqui é. Pronto, olha, o Manuel Silva, mais uma vez, muito obrigado por cantar esta música e a tua voz ir cada vez mais longe. Muita gente está a gostar de ouvir os teus vídeos. Já muita gente viu o vídeo que tu cantaste e muita gente apreciou esta música. E a outra do Comand Savak, que cantaste lá na Olimpia em Paris. Na Olimpia. Pois é. É, é uma maravilha, não é? É, vamos longe, na internet vamos longe. Vamos longe. E tem muitas surpresas ainda tuas lá na manga para fazer, não é? Espero bem que sim, espero bem que isso saia antes do verão, não é? Vai, vai, vai. Esta semana, esta semana, esta semana. Ok. Já tenho uma pronta para sair esta semana. Sim, sim. Fica à espera então. Manuel, boa noite e até à próxima. Boa noite, obrigado. E aqui o Serafim, vamos conversar mais um bocadinho. Então, gostaste de ouvir aqui o Emanuel Silva a cantar esta tua música, a tua letra, a tua letra? É logo outra coisa. É logo outra coisa, isto é assim. Ainda tenho, eu, se eu tivesse a garganta que ele tem, ou até a cantava, mas ainda tenho garganta nenhuma que preste. Eu faço as triplas de coração para cantar. Eu nem gosto mesmo de cantar. Eu canto porque, não, me meto assim nessas alhadas, mas não. Essas brincadeiras, mas uma brincadeira. É, mas ainda tenho na... Mas é uma brincadeira, esta brincadeira desta música agora já é mais séria. Em todos os programas, Festa Brava, que muita gente vê, vai sair sempre lá a musiquinha, tem lá a letra do Serafim Silva e toda a gente gosta. Não, eu até gostei do desafio, mas que fique bem claro. A ideia foi do Hélder e se não fosse o Hélder, nem impressões, que é me lembrado agora. Mas alguém tem que dar um puta pé de saída, não é sem Hélder. O Hélder, é pá, fazias aqui uma letrazinha com as touradas, mais ou menos o que se passa? Olha, o que é que se passa numa tourada graciosa? É umas corridas, é uns velhos no caminho, é as pessoas a calcular as pessoas para não ir para o caminho. Há sempre aquele mais afoito que faz uma brincadeira. Há o outro que só vê o conjetor e nem chega a vetor nenhum. Há os da tasca que também só vão para beber umas pingas. Há pá, eu juntei isto tudo e achei que consegui fazer esta brincadeira. Agora, o Serafim Silva, quando vai ao tourado, o que é que vai fazer à tourada? Normalmente não vão. Normalmente não vão. Desde que fui apanhado por um touro no Guadalupe, levei um ensóio de um touro e nunca mais fui. Mas se vão, para ali pela tasca e fica ali também. Sou dos que desafiou na tasca. E é o quinto touro. É, na tourada não é... Mas esta letra é... já fizeste mais letras, não é só esta? Sim, já fiz e é capaz também de fazer mais alguma. Mas eu sou muito... ainda sou organizado. Se dá-me para fazer uma letra, está-se cheio até à manhã ou depois fazer uma letra, mas está-se cheio até se sou daqui a um mês ou dois ou daqui a uma... Eu sou dos extremos. Minha mulher diz que eu não tenho nada... E é verdade, eu se der para tocar, eu se for preciso todos os dias chego a casa para que no violão, se tiver uma música, estou ali a tirá-la e coisa. Mas também se der para encostar o violão e fazer instrumentos, eu nunca estou... Eu vou para aquilo que vou. Se der para... Mota para a rua e esta semana, mota para a rua e festa e não há trabalho. Não sou uma pessoa organizada. Mas pronto, mas gosto de fazer... gosto de fazer umas letras. Mas melhor... sou melhor construtor que educador. Educador eu toco mal, cantar estão muito menos. Pronto, mas sempre canto. Há vezes umas delícias, mas... Sim, mas não imaginavas que esta letra ia ficar assim na voz do Lino? Não, não imaginava. Não, não imaginava. Eu tinha a certeza que... Se a letra que tinha feito, cantada por Emmanuel, criava logo um outro impacto. Cantada por mim, ou para aquilo... Aquilo foi show. Eu cantei aquilo, para o Hélder. Fiquei a ver o que é que tinha. Não era para o Hélder, não. E cantei aquilo para o Hélder ver o que tinha. E então, pois então, falar com alguém... O Emmanuel, ou mais alguém, que há tanta gente que canta, mas não é... Pronto, eu a que não sou a pessoa certa para cantar. Pronto, mas foi a letra que fiz. Gostei. Fiquei contente do Emmanuel. E o Emmanuel também, por jeito que gostou. E as pessoas também... Gostaram. Muita gente já a viu. O primeiro tela diz que sei. Muita gente já a viu e gostaram mesmo... Acharam a música diferente. Pronto, é uma coisa diferente. Que não há nas touradas dos Açores assim. Sim, sim. Aquilo agora fica principalmente na Graciosa. A história também. Fica na história. É, as touradas da Graciosa. Bem, as touradas da Graciosa é igual às outras. Aquilo é... Aquilo é... Sim, sim. Aquilo é... Aquilo é... Mas pronto, olha, foi o que se pôde arranjar. Pronto. Serafim, mais alguma coisa a dizer aos ouvintes? Não, é isto só. Agora... Eu nunca... Tudo o que eu faço, não sei porquê, hein? Dá-me sempre a impressão que nada está bem. Tenta a fazer uma... É a próxima. A próxima. A próxima. Até... Continues a fazer até achares que fica bem. Por exemplo, eu fiz isto. Gostei. Mas, para mim, acho que... As pessoas, às vezes, dão mais valor àquilo que eu faço. Eu mesmo, eu nunca... Mas, mesmo é assim, o artista faz sempre para os outros. Não é para si, é para os outros. Não tem, assim... Parece-me... Por exemplo, eu às vezes faço uma letra. Dá-me a impressão que sempre que eu ouvi aquela letra, alguém cantá-la melhor. E eu a cá fiz. Mas, ah, bicho, está mal feito. Mas, as pessoas, às vezes, gostam. Não é para se dizer. Serafim. Olha, obrigado. E que a gente, brevemente, esteja aqui a conversar novamente com outra música nova. Com outra música. Quem está agora a dar o pontapé de saída para tu teres muito deseado fazer outra. E o Manuel, o Manuel Silva, canta outra música. E tu, que fazes? Ah, isto é tão, tão... Não há problema nenhum. Todas as letras que eu fiz, se for cantada para ele, já fica a saber que está... É sucesso. Só me dá jeito a mim. E tu vais ouvir-lhe cantar este ano, esta música aí, nestas festas? Provavelmente, provavelmente, ele vai cantar. Provavelmente, ele vai cantar. Serafim. Olha, boa noite e muitas felicidades para as próximas músicas. Olha, gostei, gostei de vir aqui. Essa é por uma maneira de, pronto, de mostrar às pessoas aquilo que fiz. E pronto. E se eu fizer mais algum, a gente depois já se encontra. Ok. André, boa noite. Boa noite. E assim foi a primeira apresentação da música da Festa Brava deste ano de 2016. Aqui no exterior, o Aristide Silva e nas imagens, o Hélder Lina. Para todos, bye bye, até o próximo programa. Moradas da Graciosa, é onde vai toda a gente. Que festa gloriosa, uns atrás, outros à frente. Vai o novo, vai o velho, vai o novo, vai o velho, por vezes vai o velhinho. E há sempre um conselho, há sempre um conselho, para não andar no caminho. Dá tempo, podes pintá-lo. E põe-te atrás do risco, espera o intervalo. E vem comer um petisco. Dá tempo, tu podes ir, vai com calma a passear. Porque antes do toiro sair, há sempre um foguete no ar. Porque antes do toiro sair, há sempre um foguete no ar. Tudo gosta de um toiro puro, para dar boa amarrada. Mas se ele, salta o muro, quem lá está, não gosta nada. Mas se o toiro for mansinho, mas se o toiro for mansinho, e não pegar em ninguém. Tudo salta para o caminho, tudo salta para o caminho, e a festa acaba bem. Dá tempo, podes pintá-lo. E põe-te atrás do risco, espera pelo intervalo. E vem comer um petisco. Dá tempo, tu podes ir. Mas vai com calma a passear. Porque antes do toiro sair, há sempre um foguete no ar. Porque antes do toiro sair, há sempre um foguete do ar. O afoite desafia, por vezes fica a rasca. Há quem vai para a folia, há quem desafia na tasca. Há os que vão para ver, há os que vão para ver, os que vão só passear. E os que vão para beber, e os que vão para beber, e ver o quinto toiro passar. Dá tempo, podes pintá-lo. E põe-te atrás do risco, espera pelo intervalo. E vem comer um petisco. Dá tempo, tu podes ir. Mas vai com calma a passear. Porque antes do toiro sair, há sempre um foguete no ar. Mas antes do toiro sair, há sempre um foguete no ar. Dá tempo, podes pintá-lo. E põe-te atrás do risco, espera pelo intervalo. E vem comer um petisco. Dá tempo, tu podes ir. Mas vai com calma a passear. Porque antes do toiro sair, há sempre um foguete no ar. Mas antes do toiro sair, há sempre um foguete no ar. A Mel's Construction traz a experiência do seu dono, sempre para terreno, e apresentando o melhor staff para o satisfazer. Mel's Construction. Antes da obra, venha confiança. Atreva-se a ter uma ideia. E personalize-a. Com a GRW Personaliza-te, na Ilha Graciosa. O seu desejo é uma ordem.